Olá meninas, olá gente, tudo bem? Crocheteiros, crocheteiras, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, mas já tô aqui mostrando com a primeira mão como ficou a minha trilha de mesa, centro de mesa, trilha de mesa, não sei como vocês chamam, né? A encomenda, olha o que eu tava fazendo, já tá prontinha, tá prontinha, gente, olha. Gente, eu fiz a florzinha com migurumi também, esse migurumi, ele é migurumi creme, né? Como não tinha branco, ela queria amarelo e branco, não tinha branco, eu fiz creme, a folha, gente, eu fiz de lã. Esse aqui é lã daquele verde bem forte, tá? Verde bandeira. Olha, fiz duas flores, fiz a folha, fiz essa coisinha aqui, ficou lindo esse raminho aqui com as duas flores, né? E três folhas. Gente, aí eu fiz, eu fiz também aqui, ó, ele ficou um metro, tá? Ele é um jogo, ele é um trilho mesmo de mesa, tá bom? Esse feitiço ela quis mesmo, eu já fiz com esse detalhe aqui, porque era só mesmo uma corrente, né? Eu já fiz com esse detalhe pra ficar bonito, tá? Mas eu já trouxe aqui a primeira mão pra vocês, ele pronto, prontíssimo, ó. Como ele ficou lindo, pronto, 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 tá bom, criança? Já tá pronto mesmo e muito pronto, porque demorou mais, ela não queria com pressa, mas demorou mais, porque como era aquela linha fina e eu tô acostumada a tecer o barbante, né? E ele ficou, e ele ficou, e custou mais, porque custei me acostumar de novo com a minha, mas terminei. Era esse feitiço mesmo que ela queria, tá? Tá aqui já, só pra ela vir pegar. E vou mostrar pra vocês também, tá? Vou mostrar pra vocês também. Esse tapete aqui que eu confeccionei também é amarelo, tá? Pra vocês, esse daqui, gente, ele é de barbante, tá bom? Barbante número 6. Compartilhe. Eu fiz ele, ó, tá? Eu não me lembro qual foi o artesão que eu tirei esse fetil aqui, gente. Eu não me lembro mesmo, eu tenho que escrever pra poder lembrar, tá bom? Mas ele ficou lindo. Eu tirei tudo pelo passo a passo dele, tá? Só esse detalhe aqui, ó. Que não é dele, eu que fiz. Porque ele ia ficar muito pequeno, eu fiz esse detalhe aqui. Eu não fiz o passo a passo dele, tá? Até mesmo porque eu achei ele um pouco difícil, eu não quis fazer. Mas, ó. A coisa da folha, como eu fiz, ó. Essa flor também, eu não sei o nome, tá? Ela é tudo de ponto, tipo pipoca. Com a gente, ele ficou a coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo ele ficou. Gostei muito de fazer a emenda, como ele me ensinou a emendar. Porque é tecido três, né? Lá ele faz dois, só dois. Faz duas partes, né? Que fica pequeno. Mas aqui eu fiz de três, tá? Uma passadeira também. Tá bom? E eu fiz pra meditar na minha ponta de entrega. Tá bom? Tem muita tente que igual de amarelo. Esse amarelo ainda é muito forte. Mas ele ficou bonito, tá? Ele é número seis. Ele é... Ele é o amarelo do... Ele é o apolo. Ele é a marca apolo, gente. Tá? Número seis. Esse daqui, ele é o marca imperador. Tá? O cinza. Tá bom? Vou deixar aí na minha ponta de entrega. Só falta eu fazer o acabamento do fio, né? Mas ele ficou lindo, 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 lindo. Tá bom, gente? Então, esse aqui é pra minha ponta de entrega. Tá bom? E esse aqui é o trio de mesa pra me já entregar. Esse amarelo, gente, ficou a coisa mais linda. Mais linda, gente. Gente, não esqueçam de se inscrever, tá bom? Vou ativar o sininho que eu gravando em cima da minha cama. Gente, olha o meu presente. Já comprei a balança. Comprei não, ganhei no esposo. Comprei também a balança. Tá bom pra mim pesar os meus tapetes. Olha, gente. Gente, trinta e cinco. Olha aqui na minha cidade. Cara as coisas aqui, ó. Trinta e cinco reais. Tá bom? Bora ver. Bora pesar, gente. Ver como... Ver quanto é que deu esse amigurumi. Foi tudo do amigurumi. Vamos pesar, gente. Ruinho aqui só com uma mão. Quanto é que deu? Deu trinta e quatro gramas. Trinta e quatro gramas, gente. Trinta e três gramas. Ai, gente. Eu ainda não sei medir. Vamos ver. Peraí. Zero. Vamos ver esse daqui. Gente, vai ter que aprender. Esse daqui com barbante. E deu quarenta e oito gramas. Quarenta e oito gramas essa daqui. Eu acho que é grama, gente. Eu ainda vou aprender. Ah, ah. Tô aprendendo que eu ainda não sei mexer. Tá? Eu vou aprender a mexer. E a próxima vez eu venho trazer pra vocês. Esse daqui, ele mediu um metro, gente. Né? Eu nem vi quantas gramas ele deu. Quantas gramas ele deu. Gente. Ele levou... Ele levou... Gente. Trinta... Trinta e... Gente, eu ainda não sei pesar, não. Bora ver aqui. Deixa eu arrumar... Arrumar aqui. E... Ele levou, gente. Dois rolos de migurumi. Do amarelo, tá? E do creme. Ele deu trinta e dois... Trinta e duas gramas. Trinta e duas gramas. É grama? Não sei, gente. Não sei. Como é que vocês medem? Eu vou ter que aprender, gente. Na próxima eu vou trazer os meus. Mas olha, gostei muito da minha balancinha. Tava precisando. Agora só falta o meu tripé. Eu vou ganhar. Ele disse que meu marido disse que vai dar. Então eu vou ganhar. Ele deu dois rolos de migurumi. E desse creme... Do amarelo, né? Desse creme aqui, gente. Ele... Deu... Não deu nenhum, né? Então eu vou pedir pra ela. Gente, eu tô calculando quanto eu vou pedir pra ela, né? Não sei quanto que eu vou pedir. Vou ver quanto eu gastei. É pra mim ver... Seu mapa vai me ver quanto eu ganhei. Quanto é que eu vou... Mas ele deu um metro. Ele ficou muito bonito. Muito lindo. Esse daqui vai ficar pra minha pronta entrega também. Que eu achei que ficou a coisa mais linda. Um centro de mesa também assim, né? Esse daqui porque é de barbante número 6. Tá? Esse é o barbante número 6. E esse é do migurumi. Aquela querinha linha fina, né? Então, gente... É... Comentem, tá? Não esqueçam de comentar. Não esqueçam. Se inscrevam no meu canal. Ative o sininho de notificação pro YouTube mandar pra vocês tudo que eu postar. Tá bom? E... E... Não esqueçam de comentar. Compartilhar. Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe. Tá bom? Compartilhe. É... Deixem o seu joinha que é muito importante o joinha. Tá bom? E... Comentem se vocês gostaram. Tá bom? Se vocês gostaram das peças, tá? Duas peças que eu trouxe pra vocês aqui. Tá? Uma encomenda, que é o 3 de mês e a outra ponta entrega. Tá bom? Então... Já... Já desejo pra vocês um ótimo... Uma ótima segunda-feira. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Tá? Que o Senhor possa... É... Multiplicar... O fruto das mãos de vocês. Abençoar. Né? Então... Um beijo. Um abraço. É... Fique com Deus, tá? Até a próxima postagem. Em nome de Jesus. Tá bom, gente? Tchau. Tchau.